Olá pessoal, aula 8 na área, mais uma aula de exercício em vertebrados 2, vamos que vamos. Os cordados são animais que surgiram na terra há mais de 500 milhões de anos e colonizaram a partir do meio aquático os diferentes ambientes terrestres. Atualmente há o grupo dos cordados mais simples, os protocordados, que vivem exclusivamente no ambiente marinho, e o grupo dos vertebrados, com mais de 50 mil espécies. Esses animais possuem características exclusivas que estão presentes em pelo menos uma fase de sua vida. Entre essas características é possível mencionar a presença de... Com calma, se espera não. Ele quer saber características exclusivas dos cordados. É isso que importa. Vou marcar aquela alternativa que tenha somente características exclusivas dos cordados. Letra A. Tubo nervoso dorsal, uma característica exclusiva de cordado? É, garoto, isso aí. Três folículos embrionários, ou folhetos embrionários, ou tecidos embrionários, é tudo a mesma coisa? É característica exclusiva de cordado? Não. Não é. Você tem vários animais, plateuminto, nemateuminto, molusco, anelídeo, artrópite, e cordado que tem três folhetos embrionários e por isso são classificados como triblásticos. Boca na posição anterior? Bem, não é uma característica típica de cordado também, então... Letra B, vamos fazer letra B. Noto a corda. Característica típica de cordado? Sim, garoto. Exclusiva de cordado. Aliás, dá o nome ao corpo, né? Noto a corda, cordado. Segmentação do corpo é exclusivo de cordado? Metameria é exclusivo de cordado? Não. Não. Artrópode tem metameria, anelídeo tem metameria, e cordado tem metameria. Homeotermia é exclusivo de cordado? Bem, você tem alguns... Deixa eu arriscar aqui, ó. Você tem alguns cordados que são homeotérmicos. Não chega a ser uma característica comum a todos os cordados. Letra C. Celoma, cavidade interna, totalmente revestida por mesodermo, é uma característica exclusiva de cordado? É uma característica exclusiva de cordado? Não. Aí você tem vários filos com celoma. Vários filos celomados. Molusco, anelídeo, artrópode, equinodermo e cordado. Pelo menos cinco filos celomados. Semiatria bilateral? De forma alguma, semiatria bilateral compartilhada com um mundaréu de filo. Aliás, é mais fácil a gente fazer o seguinte. Os filos que não têm semiatria bilateral são porifricnidária. O resto tem semiatria bilateral. Pronto, é mais fácil. E anos em posição oposta da boca? Ou, basicamente, todos os animais que apresentam sistema digestório completo têm sistema digestório. A boca, o ânus, tendo uma posição oposta da boca. Letra D. Fase larval? Um dareu de grupos tem fase larval? Porífero tem fase larval? Canidário tem fase larval? Tem vários e vários grupos. Alguns insetos têm fase larval, então não é exclusivo de forma alguma. Notocorda é exclusivo? Beleza, já falamos que é. Homeotermia, já falamos que tem alguns grupos de cordados que têm homeotermia. Tá, letra E. Tem que ser letra E para você ser feliz, porque senão não tem resposta. Notocorda, fendas saringenas e tubo nervoso dorsal. É essa mesmo, garoto. Características exclusivas de cordado. Notocorda, fendas saringenas, tubo nervoso dorsal. E poderia ter colocado até uma quarta aí, que é a cauda. Gostaram da questão? Gostaram? Superar a prova com vocês. Valeu!